Calma, 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 tá caindo bicho é veneno É, eu tô matando o bicho que espanou É brincadeira, é brincadeira, cara Não, não, cheguei, cheguei, cheguei Segura, tô tancando ele, tô tancando Tô batendo de longe Ele veio pra cima de mim Ele veio pra cima de mim Ele veio pra cima de mim Ele me puxou, ele me puxou Ai, ai, tô apertando o botão Tudo sem querer Meu Deus Vai, bate nele, cara Por que que ele tá em cima de mim? Bate nele o caralho, cara Olha lá, ele me quer, ele me quer Então toma Ué, mas por que que ele tem quatro caras, porra? Por que ele... Juntamente, matamos o Elite A gente quer por isso, porra Não, é brincadeira, cara Porra, porra Presta atenção no seu número de HP Você só tem quatro, hein Ué, mas Fica no pilar aqui, ó Cara Não, agora, agora eu já matei ele Agora eu já matei ele Porra, é brincadeira um negócio desse, cara Caralho, rapaziada Conseguimos Caralho Mano, tinha um pilar do poder aí Era só pegar o pilar do poder Que pilar, eu mal tava vendo O porro que tava acontecendo, velho Cara, o bagulho tá tão desesperador Caralho, eu quero que o Bud, porra Encarnou nele ali no criança aí não, mano É, tá tão desesperador que apareceu até minhas skills aqui, esquivinho Sabe quando começa a aparecer coisa que você nem clicou? Já, já, não foi nem tu que clica O jogo que abre, skill Abre o mapa, o jogo começa a abrir os negócios Olha, e eu não apertei o app, velho, tá aí Abre o mapa